Lílian adora o trabalho de reciclagem e em suas andanças pelas ruas da capital, ela acha muitas coisas interessantes. Entre os achados da Lílian, os brinquedos são os que mais chamam a atenção dela, em especial as bonecas. E não tem boneca quebrada, velha ou faltando peças que a Lílian não acha um jeito de arrumar. Eu não teria condição de comprar uma boneca dessa para doar. Então, quando eu acho, eu fico na maior satisfação do mundo e faço questão de tirar um pouquinho e mandar consertar as bonecas para poder fazer a doação. Todas as bonecas que a Lílian acha na rua, ela traz para casa. Daqui, ela segue em direto para uma loja de concertos em Campinas. Lá, elas são reformadas e depois doadas para crianças carentes. Mesmo que seja, às vezes, uma perninha mais clarinha do que a outra, a criança olha o brinquedo, não aquele defeitozinho que ele tem. Assim como a Lílian, muita gente prefere mandar arrumar os brinquedos. É o caso do Endel. Ele é cliente fiel e também trabalha no ramo. Eu trago meus brinquedos para ele consertar, mas também tem os brinquedos da minha filha, que é ele que cuida. A filha do empresário até já aprendeu a economizar com o pai. Porque eu não gosto que meu pai gaste o dinheiro para comprar um brinquedo para mim. Se é um brinquedo que eu dei com amor, ela vai cuidar. Vai estar, opa, pai, estragou. Vamos lá consertar ele. Consertou, traz de novo. Então, isso gera valor. Com o Dia das Crianças chegando, o Marcelo, que é dono de uma loja de concertos de brinquedos em Campinas, viu o movimento na empresa aumentar bastante. Isso. Geralmente, acontece de, antes do Dia das Crianças, os pais restaurarem os brinquedos, consertarem os brinquedos para darem novamente como um presente do Dia das Crianças, pelo fato de ser bem mais acessível. Marcelo também é conhecido aqui como o doutor dos brinquedos. Ele tem até um museu com itens dos anos 70. Logo na entrada, que lembra um hospital, uma placa já traz os nomes de todos os profissionais que trabalham aqui. Tem clínico geral, psicóloga e até pediatra. Claro que é uma forma lúdica de receber os clientes, que sempre aparecem por aqui, acompanhados dos filhos. Brinquedos antigos, gastos e até mesmo que não funcionam mais, ganham vida e saem daqui novinhos. Você que está assistindo essa reportagem deve estar se perguntando, mas compensa arrumar um brinquedo antigo, velho, que já não funciona mais? Compensa. O Marcelo estava me mostrando aqui, olha a situação dessa boneca que chegou aqui para ser arrumada. É isso aqui que você está vendo mesmo. Essa boneca chegou aqui nessa situação e ela vai sair daqui desse jeito aqui, ó. Essa boneca também chegou pior do que essa outra. Ela sai daqui limpa, organizada, com um corpinho novo, pronta para ser entregue. E o mais importante de tudo isso é que o Marcelo estava me explicando que arrumar um brinquedo como esse, por exemplo, é muito mais barato do que comprar um novo. Ou seja, dar vida a um brinquedo que já existia, já estava com a criança, fica muito mais barato em quanto por cento, Marcelo? Geralmente, Fred, fica em torno de 30% a 40% do valor real do produto, né? E se engana, quem acha que tem brinquedo que não tem conserto? O Marcelo garante que quase tudo que chega aqui sai arrumado. Ele até já consertou uma boneca de mais de 70 anos. Era de uma senhora que passou para a filha dela e essa filha dela passou para a neta dela, né, no caso. E assim, quando ela veio deixar, ela chorou porque ela não queria deixar o brinquedo, com aquele apego mesmo. Quem procura a loja de conserto de brinquedos não vem atrás apenas de um reparo. Busca também reviver lembranças e não deixar apagar uma história que pode ser revivida com esse brinquedo. A felicidade da gente ver no rosto da criança, não tem dinheiro que paga isso. A felicidade da gente ver no rosto da criança, não tem dinheiro que paga isso.